Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Uh, só achei um resultado. Ah, qual é? Princesas e outras animações? Uau! Show! Você vem com a gente. Oi. Oh, oh, calma. Eu também sou princesa. Que tipo de princesa você é? Ah. Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam com você? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Vocês estão bem? É pressão na polícia? Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim! Qual é dessa gente? Ela é uma princesa! Wi-Fi Ralph. Quebrindo a internet. Não seria o Wi-Fi Ralph detonar a internet? É, porque ele é o Detona Ralph. Ah, é. Mas quebrando a internet é tipo o que ele faz. Tá, mas Detona a internet meio que soa melhor. Não acha? Não há controvérsias. 3 de janeiro nos cinemas.